Pronta pra viajar, e eu comprei o casaco pra botar por baixo, bem fofinho. Tô com essa blusa da Camila Coelho, que eu recebi ontem. Calça de couro, bota, e essa bolsa. Primeira parada na Turre Eiffel, uma pena que o dia tá super nublado, mas vamos lá tentar tirar uma foto. Olha, pessoal, tá fazendo um book de casamento. Acho que consegui tirar uma foto, e pra quem não sabe, eu já morei aqui, só que já fazem seis anos. E é a primeira vez que eu volto, desde aquela época, que tá muito frio, mas o nariz tá igual o rio. Tento agora almoçar em um dos restaurantes que eu pesquisei, e vi que tem uma das melhores vistas de Paris. Parece super fofo, vou mostrar um pouco pra vocês. E agora, vamos passear nas lojas da chaveira do centro. E o que é Paris sem doce, né? Tô aqui na Pierre Vermeer, não sei como pronuncia. É um dos prodigados preferidos, eu nunca comia muito aqui, quando eu morava. Continuando a caminhada. Agora, agora tô aqui, tá com o tempo, cadê pra mostrar pra vocês? E o dia melhorou, agora tá com tudo sol bonito, não tá mais aquela negrina. Agora estamos no Jardim Filleri, que é super fofo. Depois dele dá no Louvre, mas hoje não vou no Louvre, vou amanhã de manhã. Desculpa que a câmera tá tremendo, que tô andando aqui conosco. E aí E aí E aí Tão fofo. Tô adorando que a cidade não tá muito cheia. Acabei de jantar e vim andar na área que eu costumava morar. Só que tá meio vazio agora, né? Deixa eu mostrar. Ali no final onde tem a ópera, eu morava era aqui, nessa porta. Demoramos já achamos. Demoramos, mas foi o fim da rua. Tem um monte de bar, um monte de coisa, em St. Germain de Pré, a área. Eu lembro que adorava vir nessa rua. Tem um restaurante. Olha que fofo esse restaurante. Amorino, aquele sorvete. Eu adoro. O que mais? E domingo também tem feira. Tem que fazer várias coisas na rua. Tem que fazer várias coisas na rua. Eu vou dar uma volta e já voltar pra Londres, porque é meu trabalho. Foi só o final de semana mesmo. Vista do café da manhã e eu esqueci de filmar. Agora só tenho o resto de comida, mas achei uma foto legal lá. Não tem condições de chegar perto da Mona Lisa, né? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.